Fases do namoro Você é meu herói O começo Ela quebrou a minha cama O meio Não menta pra mim! E o fim Você tá terminando comigo! É, com mais dessa, é melhor nem chegar na fase da recaída Minha super ex-namorada Nesta sexta, 11h15 da noite Eu te odeio Na tela de sucessos Minha super ex-namorada